Deputado Rubens Bueno, a PEC 255 está tramitando aqui na Câmara e dentre as previsões que ela traz está a de atribuir aos cartórios as funções essenciais da justiça. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, não podemos aceitar essa proposta porque não é essencial justiça, porque é uma atividade privada e como atividade privada é exercida por delegação do poder judiciário de cada estado. E com relação à inclusão de representantes dos notariais no CNJ? Olha, é evidente que não se pode concordar, até porque é inconstitucional alguém imaginar que o setor privado que exerce por delegação uma atividade venham trazer agora uma proposta de incluir no Conselho Nacional de Justiça. Absolutamente inconstitucional e inadmissível uma proposta como essa. E ela sugerir a exclusividade na recuperação de créditos e outros? Fere a livre iniciativa, fere a livre concorrência, fere a Constituição. Não podemos admitir que se temos hoje um bom trabalho sendo feito pelo Banco Central, pelos birôs de créditos, pelas entidades das federações de comércio de todo o país, vem agora ser substituído por cartorários. Também não dá para admitir uma proposta como essa. Outra previsão da PEC é a efetivação dos atuais donos de cartórios. O que o senhor acha? Isso é uma vergonha. Se a Constituição fala que para o exercício de um cargo ele tem que ser feito por concurso público, não vamos de forma alguma agora efetivar substitutos que não fizeram concurso público. Por isso a PEC 255 deve ser rejeitada em toda a sua estrutura para não contaminar, não só o processo legislativo, mas contaminar esta relação que deve existir em interesse da população.